Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Chega a notícia de Rodrigo Mussi aos 36 anos de idade, após dias de luta pela vida. Luto morreu famoso. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Urgente, triste notícia. Morreu o diretor e ator de teatro Hugo Rodas aos 82 anos de idade. Hugo Rodas faleceu após sofrer um AVC. Ele também batalhava contra um câncer. Hugo nasceu no Uruguai, mas passou boa parte da vida em Brasília, onde ajudou a construir a cena da dramaturgia no Distrito Federal. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Hugo Roda. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Foi confirmado. Obrigado a todos pela força, pelas orações e pela corrente positiva. Vamos continuar. Bora, Rod. Disse Diogo Mucci em suas redes sociais. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras a Rodrigo Mucci. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho